São vários tipos de catarata. Você tem desde uma catarata congênita, ou seja, uma catarata onde uma criança pode nascer com a catarata. Você pode ter uma catarata senil, que é a mais comum, do idoso. E pode ter também a catarata chamada catarata medicamentosa, que é com o uso de alguns tipos de colírios ou medicações que podem desenvolver a catarata. E o outro tipo de catarata também que não é tão raro é a catarata traumática, onde quando você leva algum trauma, isso também pode provocar a catarata.